Quero deixar aqui umas dicas bem simples e fáceis, rápidas de você fazer em casa. Primeiro, você pode pegar a lixa para madeira, a lixa de numeração 60, e fazer manualmente mesmo, se o móvel não for tão grande, né? Não tiver uma lixadeira e quiser fazer na mão mesmo, você pega essa lixa e você consegue tirar o brilho do móvel, se ele, no caso, tiver riscado, danificado, e aí você consegue trabalhar nele, e vai ter várias resinas, vernizes, ceras, que você pode fazer, finalizar com um acabamento, né? Depois que você terminar, eu ainda estou pensando se eu vou usar aquela, mas eu acredito que eu vou usar a cera de carnaúba, que é, como eu deixei o trabalho aqui meio rústico, eu fiz uma técnica com a própria lixa, então, eu deixei ela meio assim, umas partes mais clarinhas e outras mais escuras, então, eu dobrei a lixa novamente, deixei um risco assim, para que eu pudesse trabalhar, assim, ó, eu vou forçando só na onde eu quero deixar mais clarinho, aí eu ganhei esses risquinhos como acabamento. Se você quiser mudar completamente a cor, né, do móvel, você pode trabalhar com a tinta como base, uma tinta latex, depois você pode utilizar uma tinta esmalte, né, e colorir ela da cor que você quiser, com corante. Você também pode utilizar aquelas tintas que a gente tem de artesanato PVA e fazer desenhos também, né, nada impede de fazer um trabalho decorativo também, fazer os desenhos, e o importante é depois você impermeabilizar, e aí você vai escolher se você quer um acabamento brilhoso, semi-brilho ou fosco, e aí você pesquisa quais impermeabilizantes de madeira contém esse tipo de acabamento. Eu já transformei várias vezes móveis em casa, e é isso, não tem erro, é só você começar que você vai ver que é bem legal e você vai cada vez mais aprendendo. Tem dois canais aqui no YouTube que ensinam sobre móveis, que eu aprendo muito com eles, que é com a Dilson Pinheiro e com a Verô Crâmer. Também eu sempre faço pesquisa no Google sobre os materiais também, então é isso, só quero incentivar você a trabalhar em casa também, fazer mudança nos seus móveis. Então, vamos fazer mudança nos seus móveis.